A FUNH acompanha a equipa SAPIP, que é a formação do Grupo Agricultor de Suco Batumano, o Cef Suco Fernando Soares, que é a triste reconheção do Sere Suco, que é a Anisobu e a Fulantolo Bacoto. A equipa Centro de Formação de Suco Batumano, Fernando Soares, que é a equipe do Ministério de Solidariedade Social, onde observa a conexão do Sere Suco, que é a competência. Agora, a Anisobu, a Anisobu e a Sere Suco, que é a Lora Arwanulo, o Fulano de Outubro de 2019, a Melo Beluza, que é a conexão do Sere Suco Batumano. Laurindo de Deus, triste reconheção do Sere Suco, que é a resistência, não dá fato de concentração para a luta na Inoclanestina, onde resiste a soro militar indonês. A Anisobu e a Fulantolo Bacoto, que é a liberdade de Sere Suco Batumano. A senhora da Autoridade Comunitária de Sucu Batumano preparou uma proposta para o Ministério dos Relevantes para a reabilitação para a sede de Sucu Batumano no posto administrativo de Açave do município de Hermes. Equipo do Centro de Informação de Sucu Batumano, atua o reportagem.